Hoje é 13 de 8 de 2022, eu tô na oficina do Tuca meu amigo aqui, então no Poco Meu, eu gravei um vídeo isso um dia lá em, poucos dias atrás lá em Cáceres, xingando o PT, então tem alguns amigos meus me ligando, mandando mensagens falando que eu tenho que respeitar, deixa eu falar pra vocês um negócio, o Lula é ladrão, o Lula é filho da puta, o Lula é a favor da ideologia de gêneros, o Lula é a favor do aborto com 6 meses de gestação, o Lula mandou o nosso dinheiro pra Guiné Equatorial, Bolívia, Venezuela, Nicaragua, Argentina, roubou o Brasil, e tem um bando de jumento que ainda fala que vai votar no Lula, o voto, o voto é livre, vocês votam em quem vocês quiserem, só que eu vou votar no Bolsonaro, vou fazer campanha de graça pro Bolsonaro, e o que eu falei, eu torno a falar, quem votar no PT é pior que o Lula, vai pra casa do caralho, porque é o cara que rouba o Brasil, eu quero ver você, que é petista, na hora que a sua mulher, sua filha entrar dentro do banheiro, entrar um viado com uma desse tamanho assim na mão, o que você vai fazer? eu quero ver o que você vai fazer na hora que a sua mulher entrar dentro do banheiro, eu entrar atrás ou qualquer um entrar atrás, igual o PT tá querendo colocar banheiro unissex, então ó, pra mim, petista, magoísta, abortista e feminista, vocês vai tudo pra puta que é o pariu, e amigo meu que não gostou, vai pra puta que pariu também, eu sou anti-PT, e quem vota no PT, vai pra puta que pariu, o Wesley Bolsonaro, vai pra puta que pariu, quem não gostar. Guai, seu app de vídeos curtos.